A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Eu trago uma boa notícia pra ti Ah, uma boa notícia? É Então fala de uma vez É sobre o Rafa O que você tem mais pra contar? Que não existe outra na vida dele Outra? É Mas eu não tenho nada com ele Bom, não tem porque ele ou é muito do sério ou muito do bobo Que tu... Mas Rosa, você... Como é que você pode saber que ele não tem outro, hein? Olha, na idade dele, né? Bonitão Pelo menos uma namorada ele há de ter Se tem, não falou nela É, ele sempre conta que trabalhou em Rio Branco, no Acre Terá deixado alguma namorada por lá Ou coisa mais séria, né? Porque pra querer viajar com a gente Só mesmo estando fugindo de alguma encrenca Pois é, por falar em fugir, não sabe? Eu vou te contar Eu tô fugindo do meu marido, não sabe? É Mas tu, Esther, será que também tu tá fugindo? Eu? É Ah, não Eu fugi há muito tempo Mas eu fugi de casa mesmo A minha mãe morreu, né? O meu pai se casou pela segunda vez Aí eu não me dei bem com a minha madrasta E me mandaram pra um colégio interno Tu tá falando sério? Tu teve num colégio? É, tive sim Dois anos Mas aproveitei muito pouco, viu? Vivia fazendo peraltice, sabe? Naquele tempo eu dava espetáculos escondidos Para as minhas amigas E era boa a vida lá no colégio? Bom, comparada com a vida que levo hoje É um paraíso Mas eu era tola Eu queria viver Fugi do colégio E voltou pra casa do teu pai? Ah, não Nunca mais Aí eu fui trabalhar como doméstica Depois eu arrumei um emprego numa lanchonete Então foi lá que eu conheci um cara Boa pinta Ele falava bem, né? Prometia mundos e fundos Bom, o resto eu adivinho, né? Tu fugiu com ele Ah, não precisava fugir, não Era dona do meu nariz Embora ela só tivesse 16 anos E ficou muito tempo com ele? Ah, pouco tempo Quando ele me viu de barriga, minha filha Esperando criança, se mandou E tu? Ah, eu tive que voltar a trabalhar como doméstica, né? Eu tinha um quarto Tinha comida E um ordenado no fim do mês É, ficou numa boa outra vez, né? Boa, sim No meu quarto, minha filha Tinha uma campainha Que a madame tocava do quarto dela Me acordava às seis da manhã E eu ia lavar o quintal Cuidar dos cachorros Depois passar toda a roupa da casa E uma trabalheira que me deixava ocupada De dia até de noite Bom, mas depois do trabalho Tu se divertia, não é mesmo? Meu Deus, e a barriga crescendo Ah, tua patroa sabia, não? É, sabia, sim E foi logo me avisando Que não queria criança na casa Quando faltavam dois meses Pra eu ter a criança Me pagou Me deu cem pratas Pra me ajudar E dois vestidos velhos E ficaste na rua? É, fiquei Sem ninguém por mim É, foi aí que uma colega Ela era cozinheira Me falou que eu podia ficar no rancho dela, né? Até me livrar do trambolho Era assim que diziam do meu filho Bom, e a casa da cozinheira Vai ver que não passava de um tapiri, né? Sim, disseste bem Era construída sobre estacas Mas e onde que foi isso, hein? No Rio de Janeiro Não me diga Na favela da Maré Um punhado de casinholas Bom, mas isso não era vida, né? Pois é, mas eu vivia Vivia de teimosa, né? E a tua criança, hein? A minha criança, a boa preta Cozinheira Me levou até a casa das mães pobres Foi lá que o meu filho nasceu Ah, então era um menino É, me disseram que era um menino Ué, como? Então tu não viu teu filho? É, eu não podia criá-lo Avisei que não queria criança, né? Então arranjaram alguém que queria Não fiquei sabendo quem era o casal Nem onde moravam Nem onde moravam o nome Nada Acharam que seria mais fácil, né? Eu não ver a criança E disseram que meu filho Estava com gente muito boa Que iria criá-lo como filho Teria tudo Iria estudar E tu nunca pôde ver teu filho? Não Eu nem sei se ele tá vivo ou morto Viu? Nem sei qual o nome dele Nada Era um menino rosa E levaram ele como se leva Um gatinho novo, sabe? A gata parida Mia durante algum tempo E depois esquece Eu gostaria de ser uma gata Pra esquecer, sabe? É Eu tô com dó de ti, Esther É Eu também, quando me lembro Tenho até pena de mim mesma, viu? Mas o espetáculo não pode parar, né? Como dissemos A vida continua Será bicho ou gente? É gente, Luiz Oi, Beto Tu gosta mesmo de dar trabalho aos outros, hein, Luiz? Além de vir para tão longe Ainda levantas um tapiri longe do Igarapé É Não me culpes pelo tapiri Que foi o Mildir e seu Chico que escolheram o lugar Mas que novidades traz por aqui, Beto? Uma carta que chegou pra ti Você devias ter guardado Pra que eu apanhasse quando fosse te ver E quando irias me ver? Um seringueiro errado Que nem sequer tem uma canoa Desculpe o trabalho que te dei, companheiro Não, não tem importância, não, Luiz O barco do aviador vai passar por esses dias E deve entregar castanhas Será que ao menos castanhas tu tens pra entregar? Não é muita, mas tenho Está lá dentro Vamos entrar Antes de mais nada, toma a tua carta, viu? O André é quem mandou Muito obrigado Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem É André, está bem Manda lembranças pra ti Fazendo a Deluxe Está querendo que eu trabalhe Ah, então ela acha que estás aqui gozando É que o Pint Mostrou alguns trabalhos meus a um marchand Um cara que negocia com coisas de arte Um vendedor de quadros Culturas, etc Disse que o sujeito se interessou Pede pra eu mandar coisas daqui Que ele procura vender lá em São Paulo E o que é pior O comerciante manda me oferecer um emprego Disse que precisa de um auxiliar E se eu quiser voltar E vai voltar? De jeito nenhum, tá louco Mas se eu mesmo saber o ordenado que te oferece, Luiz? Não, eu não quero saber Porque se for uma proposta boa Eu sou capaz de aceitar E depois eu vou me arrepender, né? Pode, sinceramente Eu não te entendo, Luiz? É fácil entender, rapaz Eu gosto de estar aqui Sinto-me feliz aqui Bom, se é assim... Vou responder que aceito o emprego Se ele me deixar trabalhar como eu estou aqui De sandálias, calção de banho e blusão aberto Mas, ô, Beto Ela me dá uma notícia que me preocupa E pode saber qual é? É sobre o telegrama que mandou Perguntando se havia acontecido alguma coisa É que ela recebeu um telegrama de um circo Que estava em Santarém Avisando-a que o Rafael havia sofrido um acidente Será o Rafa? É bem possível, né? Rafael do nascimento? Ah, então não há dúvida É ele mesmo Aquele maluco escreveu para a Isabel Contando que tinha arrumado trabalho num circo Que era uma forma de chegar até São Paulo, não sabe? Foi acidente grave, foi Ela não ficou sabendo Pois não conheci ninguém com esse nome Ficou preocupada achando que pudesse ser eu Com o nome trocado Eu preciso saber do rapaz Pois o pai dele trabalha para mim Eu acho que não vai ser fácil Só temos o nome do circo Circo americano Deve ser um pavilhão pequeno Que anda fazendo umas poucas cidades Logo que segue viagem Será que eu devo avisar os pais dele? Sem saber o que aconteceu Sem poder localizar o circo Vão ficar desesperados Eu não entendo por que se comunicaram com a Andréa Ele levou uma carta minha para entregar a Andréa Com certeza vira o endereço dela Ah, então ele deve estar muito mal Do contrário, eu diria para se comunicarem comigo Só nos resta esperar Se ele não morreu Logo que posso escrever, ela lhe dar notícias E a Isabel Luiz? Tu acha que eu devo dizer para ela? Para que deixar a menina preocupada Se ela nada poderá fazer? Talvez o compadre Theo consiga localizar o circo De que jeito? Não sei Mas ele conhece muita gente Em toda a região norte e nordeste Falarei com ele Ô Luiz, espera aí Tem alguma coisa escrita aí atrás da carta? Deixa eu ver O que foi? Andréa Está me cumprimentando pelo meu aniversário Ah é? E já passou? Não, não Ainda é no mês que vem Março E avisa aqui que se puder Virá me abraçada E quer saber se Dona Deluso pode hospedar ela Mas é claro que sim, homem Escreve para ela Dizendo que será um prazer recebê-la E que nos avisa da chegada Para irmos buscá-la, não sabe? Agora me diga uma coisa Que dia é teu aniversário? 25 25 Ela se vier, deverá vir uns dias antes, né? Ah, então ainda tem tempo Bom, Luiz, agora eu vou andando Antes que se vá, Beto Eu quero que me ajudes Ajudá-la em que, Luiz? E eu preparei um bom pedaço de terreno para plantar Minha intenção era plantar feijão Mas o Chico esteve aqui e riu-se de mim Diz que é a semeadura do feijão Só depois que baixam as águas E é isso mesmo Mas o terreno está pronto, né? No firme E eu quero aproveitá-lo Qualquer domingo desse Vais até o barracão Almoças comigo E vamos ver o que convém plantar nesta época Tá certo, certo Ah, Rosa, onde está, Esther? Ah, é Enquanto estão armando o circo Disse que ia à praia Ela adorou as praias daqui Aracaju é uma cidade relativamente nova E foi muito bem planejada Você sabia, Esther? É? Me disseram que foi fundada em 1855 Mas o que você está querendo com a Rosa, hein? Vim dar a notícia a vocês Recebi um telegrama do Rafa Então ele já saiu do hospital? Ah, já Está viajando para cá Ele vende navio, de avião? É, não Ele não falou nada sobre isso, não Mas é mais provável que esteja vindo de ônibus Então ainda vai nos encontrar aqui Ah, mas claro que vai Se só estreamos amanhã, né? E você... Ai, meu Deus Será que a gente vai fazer sucesso aqui? Isso é difícil de prever, Esther Nenhum circo esteve recentemente por aqui Ah E o Alex já visitou os jornais As estações de rádio Ah Espalhamos muitos cartazes Ai, meu Deus Tomara que o povo daqui seja tão bom quanto o de Bragança Os ventos parecem que agora estão soprando a nosso favor Ai, meu Deus Estou com pressa que o Rafa chegue Por que, Esther? Ora, por quê? Por quê? Porque é nosso amigo, não é? Mãe Oh, você se lembra os piores dias Ele passou ao nosso lado, né? Agora já podemos comer duas vezes por dia E é justo que ele aproveite um pouco Mas a Rosa é quem vai ficar mais satisfeita Ih, que tal Se a gente não dissesse nada pra ela, hein? Seria uma surpresa Ela será bem capaz de dar o salto Que fio experimentando até hoje e não conseguiu Ah, é mesmo É uma boa ideia Pois é Ô, Shurema O que é que tu acha de falar com tua tia aí? Se ela deixar, tu vem morar no barracão com a de Lourdes Eu ia gostar Ah, ia gostar muito Então conversa com tua tia A gente tá gostando muito de ti O Robertinho te adora Eu também gosto dele Pois então Mora no barracão Não seria uma boa? Acho que é Eu só tenho medo Mas medo de quê? Do homem de carababa O Beto é bom, gosta de tu Não gosta não Ele é brabo Ele não ri Não ri porque cada vez que te vê, tu foge dele Eu tenho medo que ele me bata Mas ele não bate em ninguém Será? Pode ter certeza Não, não Não, Zabé Vamos esperar a mão um pouco? Esperar o quê? Que eu perco medo Eu... Me ajude, Zabé Não deixe que me leve O que foi? O que foi, querida? O homem que tu tá com medo? Ele já me viu Vem vindo pra cá Eu vou fugir Não, não Tenha calma Tenha calma Tu tá comigo Ninguém vai te fazer mal Ele vai me levar Vai me suar Ele vem vindo, Zabé Mas quem é ele? Tá aqui lá Vai me levar Vai me levar Eu não quero ir Eu não quero ir A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel